Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês um formato um pouco diferente. Já teve aqui a gravação de alguns podcasts, vocês podem conferir aí na timeline. Mas esse é um pouco diferente, agora a gente colocou um fundo, tá um negócio assim, menos amador. Não posso falar que é mais profissional, mas um pouco menos amador. E hoje, pessoal, a gente vai conversar aí com o Gabriel Bélgamo, ele é programador. A gente vai falar um pouco sobre a área da programação em si, se vale a pena, o que é bom, o que não é, se é que tem, às vezes, alguma parte ruim. Claro que toda a área tem e acaba acontecendo isso, mas vamos ver o que ele tem pra falar pra gente. Seja bem-vindo aí, boa noite, Gabriel. Boa noite, Jonas. Valeu pelo convite aí, espero responder todas as perguntas de forma clara. Beleza, show de bola. Cara, assim, a gente vai trocando uma ideia, tá? Eu tenho algumas perguntas já prontas pra você, mas vamos trocando uma ideia, assim, suave, relaxa, tá? Eu também, a primeira vez que eu tô gravando sozinho, né? Normalmente eu gravava com o pessoal do Isso Existe, mas a primeira vez que eu tô gravando sozinho, a gente vai trocando uma ideia. A primeira coisa que a gente viu aqui, colocou como principal, é que você é programador, né? Você trabalha especificamente em que área da programação, se existe essa questão de área de programação, aonde você trabalha também, se é empresa, se é em casa, autônomo, dá um toque pra gente, explica melhor pra gente sobre isso aí. Tá, eu trabalho na CodeMiner 42, é uma consultoria de software, e especificamente eu sou desenvolvedor front-end lá. Dentro da programação a gente tem áreas como DevOps, back-end, front-end, e eu atuo especificamente com front-end, que é mais a parte visual, assim, de um sistema, né? A gente integra a parte visual com a parte lógica, que seria o back-end. Então eu trabalho desenvolvendo sites, plataformas, aplicativos mobile, que seriam pra celular, né? Mas essa parte, assim, visual mesmo, front-end em si. Entendi, o front-end é o que a pessoa que tá usando um programa, por exemplo, vê, né? E o back-end é o emaranhado que fica por baixo, por fora, ali que ninguém consegue ver o que tá por dentro, né? Exato. E faz tempo que você trabalha nessa área já? Tô com quase quatro anos de carreira, hoje eu tô com 21 anos, eu comecei mais ou menos ali entre os 17, 18, foi quando eu consegui meu primeiro trabalho. Profissionalmente aí tem uns três anos de carreira já. Entendi, entendi. O que que te levou pra essa área da programação? Tipo, o que que te fez gostar? Você já trabalhava com alguma coisa de informática antes? Ou, tipo assim, quando você se ligou na informática, você falou, é programação e acabou. Porque muita gente às vezes passa pela área de TI, manutenção, essas coisas. Tá. É, não, eu não trabalhava antes com nada ligado à tecnologia, mas desde pequeno eu sempre gostei de criar as coisas, desenhar, arquitetar, montar, tanto que o meu primeiro sonho quando era criança era ser arquiteto. Mas com 12 ou 13 anos, eu comecei a meio que me questionar de como que as coisas funcionavam por baixo. Eu sempre gostei de jogar, jogar videogame, jogar no computador, jogar online com os amigos. Sim, sim. E aí eu comecei a me questionar, nossa, como é que será que os caras fazem esse game? Como é que isso aqui funciona por baixo? E aí começou a surgir as dúvidas, né? E eu também lembro que eu tinha um time de futebol na escola e... O primeiro projetinho assim, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro contato que eu tive, foi montar um sitezinho e coloquei lá a fotinho de todo mundo, né? Opa, montei os menus. E também eu lembro que tinha uma web rádio, né? Que a gente ficava dando notícia lá de esporte e tal. E também comecei a pesquisar como é que funcionavam os games por baixo. Comecei a produzir uns joguinhos ali, umas coisas básicas para entender mesmo como é que funcionava. E aí foi onde eu me apaixonei pela área e desde então eu não parei, sempre estudei e não saí da área mais. Entendi, então desde sempre aí você acabou que meio já indo direto para a programação, né? Programação TV. Sim, direto. Porque eu não digo todas as pessoas, mas assim, vamos colocar aí um pouco... A maioria das pessoas que às vezes começam a trabalhar com programação, pelo menos que eu conheço até hoje, né? Elas sempre tiveram algum contato anterior com uma outra área. Aí elas acabam ou desgostando da área ou simplesmente só preferindo programação... Programação, formatação, eu estou falando é coisa errada. Ou só preferindo programação, né? Mas é bem interessante. Isso é bem interessante porque você foi direto para a área que você queria. Se você tinha alguma coisa mínima antes ou não, não. É a programação, foi direto para a programação, é bem legal. E assim, hoje em dia o que pode te dar uma carreira legal realmente é a programação. Para muita gente que está chegando agora nessa vida de programação, nessa área de informática no geral, de tecnologia no geral, grandes avanços da humanidade hoje em dia estão sendo feitos através de programadores que desenvolvem softwares, que desenvolvem sistemas para controlar grandes máquinas. Enfim, esse é o futuro. É uma profissão que a gente, vamos colocar assim, a grande maioria não estudava há 20, 30 anos atrás porque era uma profissão que não tinha essa visibilidade. Hoje o pessoal entendeu, principalmente depois que vieram os celulares, ao meu ponto de vista, né? Vieram os celulares, aí o pessoal começou a entender o que é programação, o quanto era importante a programação na nossa vida, do tanto que ela fazia parte do cotidiano sem a gente mesmo estar sabendo. Exato. É, tecnologia, pelo menos desde que eu me entendo por gente, está presente na minha vida e eu já nasci em uma geração que não tem como viver sem, né? Então, é uma coisa essencial e muitas vezes a gente não para para pensar o que está ali por baixo, né? Quem que faz, por que faz, por que é tão importante. Entendi. E, Gabriel, assim, com essa área que você está trabalhando aí, esses quatro anos que você tem na área de programação já, qual que já hoje foi o melhor fruto, qual que foi a melhor coisa que você já experimentou por estar nessa área? Tipo assim, você entrou na área porque você gostava de programar, beleza. Mas quando que foi que você percebeu, falou, caramba, dá para fazer isso trabalhando com programação, dá para fazer isso trabalhando nessa área? Pô, é melhor do que eu imaginava. Alguma coisa desse tipo. Tá. Cara, eu acho que a principal coisa, assim, é qualidade de vida. Uma coisa que eu não tinha antes e que hoje eu tenho é qualidade de vida. É poder ter uma certa, sei lá, flexibilidade para o horário, trabalhar de qualquer lugar, principalmente agora em época pandêmica, estar em casa ou eu estando em casa ou eu estando na casa de parente ou eu estando viajando, eu posso trabalhar de onde eu estiver. Então, sei lá, poder adquirir coisas. Fazer aquisição de coisas que antes eu não podia mais facilmente, né? Eu acho que é o melhor fruto que eu já colhi até agora, né? Que legal, cara. E cai muito no home office que a gente está vivendo hoje em dia, né, cara? Porque, assim, o home office para algumas pessoas, não sei se para... Vou colocar para a minoria das pessoas. Eu posso falar assim, para a minoria das pessoas foi uma opção. Para a maioria, não. Teve muita gente que não conseguiu fazer home office, não pela capacidade da pessoa em si, mas porque o trabalho que ela exercia não comportava fazer o home office, né? Impossibilitava, né? Impossibilitava, exatamente. Aí teve muita gente que ficou muito tempo parado, às vezes sem receber salário, teve muita gente que infelizmente perdeu o emprego. Mas para alguns casos, foi possível fazer o home office, assim, de maneira como se nada tivesse acontecido. A única diferença é que você perde a infraestrutura do local que você trabalha, as amizades que você tem lá, você não conversa mais pessoalmente e tal. E você sentiu, às vezes, assim, esse impacto mais forte do home office ou para você, vamos colocar assim, basicamente não mudou muita coisa? Cara, no começo foi tudo mil maravilhas. Foi bom, era uma coisa que eu sempre queria, que eu já almejava antes, porque a gente tinha um escritório em Ribeirão Preto, né? Cidade de perto. E a gente viajava para lá todo dia. Então, tinha esse lado ruim, embora a gente fosse de carro, tinha esse lado ruim, esse tempo perdido de viagem, de ida e volta, né? Mas também tinha a parte boa que, às vezes, surgiu um bug ali no código, um problema mais complicado, que o cara já estava ali do teu lado, ô, vem cá. Ele puxava a cadeira, te ajudava ali. Também a troca de ideia, a resenha ali na hora do almoço. Isso eu sinto falta, sabe? Então, no começo foi bom, né? Porque eu estava no conforto da minha casa, eu estava acordando um pouquinho mais tarde. Mas depois de uns três meses, assim, em casa, eu já comecei a enjoar, já não era a mesma coisa. Igual você falou, igual aqui no meu quarto eu ainda não tenho um ar-condicionado, um escritório tinha. Aí eu tive que começar a adaptar, eu tive que buscar cadeira, e comecei a organizar meu quarto, tive que mudar, e assim a gente está tocando. Mas eu sinto falta. Inclusive, durante a pandemia, já fazendo um adendo a outro assunto, a demanda digital aumentou muito, né? Então, tinha empresa, tem empresa, na verdade, que não gosta do home office, mas foi obrigada dele. E tem empresa que já é mais flexível, que consegue fazer isso de boa, né? Todos os funcionários, os colaboradores, eles são mais responsáveis, eles sabem quais que são os deveres deles. Então, assim, não tem... Pelo menos aqui na empresa eu não percebi, a gente não teve problema nenhum. E aumentou muito a demanda. Então, assim, ao contrário de outras áreas, a área de TI foi a que mais contratou, acredito eu. Meio que, no caso aqui da empresa, aumentou o quadro de funcionário, entendeu? E em outras empresas também. Então, para a gente, para a nossa área, nada mudou, pelo contrário, só melhorou por causa da alta demanda. Entendi. Muita empresa não estava preparada para o home office, né? Tem muita empresa hoje em dia que ainda não entendeu. Empresa grande, vamos colocar assim, empresa grande na nossa cidade, de fora, que o home office é complicado você trabalhar por horário, né? Você fala, setar um horário das 7h às 5h, das 7h às 5h e meia, alguma coisa assim. O home office, ele é trabalhado mais em cima de metas. Você tem que colocar metas para a pessoa que você saiba que dá para fazer no período específico. Ou seja, mas eu nunca trabalhei com metas. Pô, passa a meta que você acha que a pessoa não vai dar conta de fazer, basicamente falando isso daí. Porque aí, um mês trabalhando assim, um mês e meio trabalhando assim, você percebe qual é a carga de trabalho que a pessoa consegue te entregar dentro disso. Se já não estiver, por exemplo, todo mês a pessoa tem que fazer isso, isso e isso. Aí já está setado, ok. Agora, quando não tem, é complicado. Mas se você trabalhar uma pessoa home office, meu ponto de vista, claro, por horário, eu acho que é meio complicado. A gente já está vivendo um home office há muito tempo para as empresas não terem percebido isso. que o home office é basicamente em cima de meta, não em cima de horário. Eu acredito que no seu trabalho você trabalhe em cima de meta, não em cima de horário. Eu ia até comentar, talvez para quem está assistindo, a pessoa está curiosa de como que é a organização de trabalho com programação. Acho que eu posso falar um pouco disso também. Pelo menos aqui no meu time, a gente trabalha com sprints, sprints de 15 dias. Então, a cada duas semanas, na sexta-feira, no caso, na última sexta-feira, a gente tem que entregar um conjunto de atividades que foram pré-definidas pela nossa líder. Então, a gente tem que fazer, o time de negócio está cobrando isso, isso e isso. O que dá para a gente entregar? Dá para entregar isso, isso e isso. Então, a gente pontua o que tem que fazer, divide as tasks, as atividades para o time e faz nessas duas semanas. E uma outra coisa legal também, que não sei se é uma forma de controlar, mas eu acho que é mais uma forma de alinhamento com o que cada um está fazendo. Mas, todo dia, a gente tem uma reunião que a gente chama de daily. Então, são reuniões diárias que a gente faz, ela é meia hora, 40 minutos, só para a pessoa falar o que ela fez no dia anterior. Então, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí, a líder do time vai falar, nossa, mas a sua meta para o dia de ontem era ter feito isso, eu não fiz por quê. E aí, a pessoa começa a se alinhar com o time e controlar o que está sendo feito, o que não está. Então, meio que é como se fosse um cartão de ponto, digamos assim. Conversa, ver o que você fez, o que aconteceu, assim consegue dar uma controlada, vamos dizer assim, né? Isso, exato. Ver o que está errado, o que está faltando, se vai atrasar, se vai dar para entregar nada para o certo, se não vai. O preste que serve o mandeiro. O controlado, que eu quero dizer, da forma boa da palavra, né? Não da forma, aquela forma, aquele controle esquisito, né? Aquele controle estranho. É isso aí. E, cara, vamos falar um pouco da sua preparação, que eu acho que muita gente que, às vezes, está assistindo, pode se perguntar, pô, como que eu me preparo para fazer esse tipo de coisa, né? Que faculdade que você fez? Onde você se formou para estar trabalhando nessa área? Ou se, né? Às vezes, se você não se formou, como que você conseguiu? Porque é necessário, realmente, uma faculdade para trabalhar nessa área? O quão é, se for, o quão necessária ela é? Mais ou menos isso aí, que eu queria que você tirasse uma dúvida da gente aí. Bom, começo dizendo que eu não sou formado. Mesmo assim, eu trabalho em uma empresa bacana, uma empresa legal, reconhecida. E eu também não vou ser ignorante dizendo que faculdade, que você não precisa de faculdade. Faculdade é importante, mas o que eu tenho percebido é que ao longo do tempo, grandes empresas e até pequenas empresas também têm deixado de lado esse negócio de, ah, o cara tem que ter no currículo uma faculdade de TI para eu poder contratar ele. Não, ele precisa resolver o meu problema. Só um adentro te cortando. Desculpa te cortar, você vai continuar. Só empresas da área de tecnologia, né? Porque as outras ainda estão caminhando a passos lentíssimos para isso. Isso, exatamente. É que tem áreas também que é, acho que, indispensável estar na faculdade, né? Sei lá, não tem como você ser um médico sem faculdade. Imagino eu. Médico advogado, por exemplo. Exato. Então, assim, tem área que precisa. Não estou generalizando, mas especificamente na área de TI, eu tenho percebido que ao longo do tempo as empresas estão deixando de lado isso. Então, hoje, se você tiver no currículo as linguagens que você trabalha, os frameworks que você domina, em quais projetos que você já trabalhou, se você tiver uma certa experiência, já é mais que o suficiente de ser contratado, né? Então, assim, é importante, se você puder, faça. Se você tiver condições, faça a faculdade, é legal. Só que o que eu acho que deixa a desejar na faculdade, e é um motivo pelo qual eu não fiz, é que a faculdade de TI, ela não vai te preparar para o mercado. Então, você vai sair da faculdade, você vai investir um tempo, vai investir dinheiro, às vezes, e não vai sair. Você vai sair de lá, vai conseguir um emprego, e você vai ver que você não sabe nada. Então, às vezes, um cara que é mais autodidata, igual eu fui, que focou em ler a documentação da linguagem, focou em cursos específicos de alguma ferramenta, estudando sozinho ali, às vezes, eu com seis meses, um ano de estudo, talvez eu esteja mais preparado que um cara que fez quatro anos de faculdade. Quatro anos de sistemas, por exemplo. Entendeu? Essa que é a diferença. Mas, sim, é importante, se puder, fácil, mas hoje, na minha opinião, é indispensável. Sim, sim. Eu tive uma experiência não tão boa com faculdade de sistemas, eu comecei a fazer sistemas de informação, eu parei ela na metade, mas porque eu tive péssimas experiências dentro do curso. Uma das que eu posso categorizar como a pior experiência foi, a gente programava, na época, todo mundo tinha um computador, um notebook, a infraestrutura do local era muito bom, só que a gente fazia testes, algumas partes de programação no papel, na folha. E tinha provas que você tinha que programar um código grande no papel, na folha. Eu não sei até que ponto essa metodologia pode ser boa, pode ser que, às vezes, eu estou errado e ela serve para muita gente, mas eu achei um absurdo, porque, quando eu for programar, eu vou ter toda uma infra disponível para mim, todo um repertório para eu poder estar pesquisando. Então, assim, é interessante você saber fazer por você? Pô, não só é interessante como é importante, né? Mas, poxa vida, você aprender a programar escrevendo numa folha de papel não caía na minha cabeça. É claro, não foi só isso, tá? Não foi só isso. Mas tiveram outras coisas que foram me desanimando, mas isso foi o estopim, vamos dizer assim. Eu achei um absurdo e eu pulei para outra área. Mas foi uma péssima experiência. São péssimas experiências que afastam as pessoas daquilo que elas querem, porque elas acham que a péssima experiência é aquilo que elas vão enfrentar. Talvez, não sei, talvez, se você tivesse entrado na faculdade e visto que tem uma prova que você tinha que programar escrevendo numa folha de papel, você ia abandonar. Ou você não ia gostar, você ia falar, pô, é isso? E na verdade não é isso. Hoje eu sei que não é isso, Ari. Mas, se a instituição que está lá para mostrar para a gente qual que é o caminho na teoria correto, até então correto, faz isso, ela desmotiva a pessoa fazendo um negócio meio que nada a ver, como que você vai seguir na área? Você não segue na área, entendeu? É, eu não tenho muita propriedade para falar disso porque eu sou da geração da frente, então imagino eu que se eu fosse fazer faculdade hoje, eu ia... Entendi muito bem o que você quis dizer com isso, mas tudo bem. Na verdade eu entendi, mas eu vou deixar aqui. Qualquer dia a gente resolve. Mas imagino eu que, sei lá, eu já fiz curso técnico em outras áreas, tipo computação gráfica, e realmente, a infra era boa, a gente nunca precisou fazer nada manual nesse nível assim, de ter que rodar no papel. Nossa, sei lá. Mas realmente, e não é só isso não, cara, eu acho que assim, lado bom da faculdade, ela vai te dar, ela vai abrir sua mente para o que você precisa estudar, sabe? Vai te dar uma base boa de algumas coisas. Mas eu acho que programação é uma coisa muito mais prática do que teórica, né? E eu acho que faculdade hoje de TI tem muita teoria também. Então é o que acaba desanimando o pessoal, né, que está fazendo, os alunos. Então assim, para mim não vale a pena. Sim, sim. Bom, claro, mais uma vez assim, falando pessoal, o ponto de vista dele é a forma que funcionou para ele, por isso que assim é a forma que ele passa para a gente, que funcionou, entendeu? E até já emenda um pouco no que eu queria falar com você, por exemplo, uma pessoa nova, uma pessoa sem um curso superior, o quão difícil foi você conseguir esse emprego que você tem hoje, o quão difícil foi você estartar na área da programação sem ser o que você fazia em casa, mas realmente trabalhar numa grande empresa. Tá, acho que no começo eu tinha falado que eu fui direto para a programação, mas na verdade não. O meu primeiro emprego mesmo foi num supermercado, fazendo serviços gerais e eu era muito frustrado porque até os meus 18 anos eu já tinha estudado muito, assim, eu acho, eu me sentia meio que desvalorizado, vamos dizer assim. É, exatamente, desvalorizado e frustrado por não conseguir estar trabalhando na área, você sentia que você podia dar muito mais do que você estava dando e não estava rolando, mais ou menos isso. Exato, e a sensação de tempo perdido também, nossa, virei noite estudando, aprendendo ferramenta, aprendendo linguagem, não vai virar nada, será, nossa, vou me frustrar, o que vai ser da minha vida, mas, aí também você já tocou num ponto que a culpa não era tão minha porque a gente mora na cidade do interior, então é muito difícil, não tem grandes empresas aqui e as empresas que tem sempre tem, sempre trabalham e vivem de código legado, código legado seriam códigos antigos, sistemas antigos com linguagens antigas e, consequentemente, salário lá embaixo, também por ser interior. Mas, eu, a minha primeira oportunidade que eu tive foi numa empresa pequena, foi meio que um estágio e, por mais que seja pequena, por mais que o salário seja baixo, por mais que trabalhe só com tecnologias antigas, eu acho que todo jovem, não só jovem, qualquer pessoa que queira ingressar na área, deveria passar para uma empresa dessa, porque, como que você vai saber fazer o certo, como que você vai saber o que é bom sem ver o errado, sem ver o que é ruim, saca? Então, lá eu tive a oportunidade de ver o que era ruim, de aprender o que era ruim, por que era ruim, né? E, quando eu trabalhei com linguagens, de certa forma, antigas, foi onde eu adquiri um know-how para aprender as novas. Então, foi uma base, assim, perfeita, eu acho que foi indispensável, foi essencial eu ter passado para essa empresa para estar na empresa que eu estou hoje, sabe? Então, meu primeiro emprego foi esse, foi uma empresa pequena e, provavelmente, é um emprego que todo cara do interior vai conseguir, assim, de primeira instância, assim, de primeira vista. e depois, cara, eu fui para outra empresa, fui aprendendo mais, criando ali minha network, conhecendo pessoas e até que eu consegui adquirir nível suficiente para trabalhar em uma empresa maior, em uma empresa que atende clientes maiores também e é isso, basicamente é isso. Com certeza, com certeza. A gente sempre tem que agradecer também, muitas vezes, as empresas pequenas porque é delas que vem a oportunidade. Sim. Porque, normalmente, eles pedem experiência para você fazer alguma coisa, só que para você fazer alguma coisa, para você ganhar experiência, você tem que fazer alguma coisa, só que para fazer alguma coisa tem que ter experiência e entra nesse looping aí, aí é onde entram as empresas pequenas que, que em alguns casos são chamadas aí de empresas escola, né? O que elas fazem? Elas pegam a pessoa que não tem muito conhecimento na área. Normalmente, dentro dessas empresas tem sempre aquele que tem um conhecimento avançado em alguma coisa, tá? Programação, solda, por exemplo, uma empresa de metalúrgica, vamos colocar assim, e mesmo que seja uma empresa pequena, aí essa pessoa é preparada, não diretamente, mas indiretamente, ela é preparada para quando ela avançar e for para uma empresa maior, é daí que vem. Eu tenho certeza que, assim, se não fosse a empresa pequena que te deu essa base para você estar fazendo, é muito difícil esse suporte, seria muito difícil você entrar na empresa grande que você está hoje apenas com falando, ah, não, eu trabalho, eu programo em casa, eu conheço em casa, porque a empresa grande valoriza muito isso, mas... Sim, eu diria que, fazendo uma analogia ao ponto da faculdade, eu diria que a empresa pequena foi na faculdade. Interessante. Eu queria fazer essa comparação. Interessante. Então, assim, se você tiver interesse, se você quiser, você tem que buscar de alguma forma, que seja trabalhando em casa, fazendo alguma coisa, que seja empresa pequena, mas você tem que se mover. É basicamente isso o que fica, né? Exatamente. E nessa área, Gabriel, você tem alguém que você se espelha, alguma pessoa, alguém que já trabalha na área, pode ser até alguém que trabalha com você, não sei, ou que você se espelhava antes de entrar, tipo, algum ícone que a gente tem no mundo hoje, pessoas, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, não só na área da programação, mas qualquer outra pessoa. Não entendi o que você falou. Você já tocou no nome do cara, né? Steve Jobs. Eu lembro que quando eu era mais novo, já gostava de tecnologia, já era estilo nerd, assim, tal, gostava muito de jogo. E aí eu fui ver o filme do Jobs, cara. Eu achei, nossa, sensacional. Eu acho que foi também um dos pontos pelo qual eu me apaixonei pela área. E dali em diante eu não parei, mas uma das minhas inspirações é ele, Steve Jobs. e eu fui agraciado, eu tive o prazer de trabalhar numa empresa cujo dono é também uma inspiração, que é o Akita. boa parte da comunidade de TI conhece quem que é a figura, né? Mas, assim, é muito legal. Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer parte do processo seletivo, fazer o processo seletivo, né? da CodeMiner, que é a empresa que o Akita é associado. Cara, eu falei, nossa, imagina poder falar que eu trabalho com a Akita e isso é muito massa, né? Porque é um dos caras que eu sempre acompanhava, que eu sempre vi os vídeos. E pra mim foi, nossa, foi muito massa. Mas são mais essas duas pessoas mesmo. Show de bola. Falou um ícone aí mundial e o patrão, ó. Fiz o trabalho bem feito, com certeza. Beleza, Gabriel, não vamos estender muito não, tá? Vamos terminando por aqui já. Foi bem legal a conversa aí e espero que você tenha deixado claro pras pessoas que estão assistindo, principalmente às vezes se tiver algum jovem assistindo, alguém que quer ingressar nessa área, que não existe um caminho único, tá? Não existe terminei o médio, fiz a faculdade, tô empregado. Não existe esse caminho, tá? Você pode, tem muitas ramificações, você pode às vezes fazer da forma que o Gabriel fez, você pode fazer de uma forma totalmente diferente. Não existe caminho correto ou eu tô errado, Gabriel? Não, certinho. Perfeito. Último recado, como se fosse uma última dica, né? O cara que tá começando na área, eu acho que tem que gostar primeiro, tem que gostar da área e estudar muito, assim, acho que é meio clichê falar isso, mas tem que estudar, tem que gostar de estudar e também não cair em firula, né? Como eu tinha dito anteriormente, principalmente nessa época pandêmica, a demanda cresceu muito e hoje, a gente tem muitos mentores na internet que dão curso, né? Que ensinam a programação. Tem bons e tem ruins. A questão que eu tenho hoje é que eles meio que passam a sensação de programação ser fácil, não é uma coisa fácil. Então, é como se fosse a faculdade, cuidado pra não entrar, não ingressar num curso desse e se frustrar depois no final, né? Outro dia, eu tava vendo, eu tava rolando no Facebook, vendo um anúncio de um curso e o cara falou assim, nossa, esses dias eu fui numa consulta médica e o médico tava estressado, nervoso, porque ele tava de plantão há vários dias e ele falou o salário ali pra mim, falou que ganhava só 5 mil reais. Onde que o médico ganha só 5 mil reais hoje? E aí, o cara falava assim, faça um aplicativo em três meses e lucre 20 mil reais. Não existe isso. Isso é firula, é marketing sujo pra enganar bobo. Então, tomar cuidado e sempre que for estudar, pega a documentação da linguagem, procura é... procura fontes oficiais, né, pra aprender e fontes reconhecidas também, não fica estudando qualquer coisa, tá? É... E é isso. E, último recado, estamos contratando, né? Coldmine, empresa que eu trabalho, tá contratando. Quem já tiver uma certa experiência ou se tiver fazendo faculdade pública, se eu não me engano, que agora tem uma lei que existe que a pessoa esteja fazendo faculdade, pode ser um miner, que a gente chama aqui, pode se cadastrar pra vaga, quem sabe. Você quer passar o site aí pro pessoal falar? Depois eu deixo embaixo na descrição do vídeo. Se você não lembrar de cabeça, eu te dou um tempinho pra você pesquisar aí também. Eu lembrei aqui, eu tentei no histórico, que é codeminer42.com. Aí vai ter lá uma barra embaixo, só clicar pra aplicar pra vaga. Show de bola. E só uma coisinha que eu queria acrescentar aí. Pessoal, programação, se você gostar, não faça programação, você tem que amar. Porque se você não amar programação, você não vai pra frente. E você vai ser bem remunerado, sim, na programação. Existe, sim, essa possibilidade. Existe a possibilidade? Não, é muito provável de acontecer isso com você. E acima de tudo, o que o Gabriel falou, leia a documentação da linguagem. Ah, mas de qual linguagem? Pesquise. Procure um vídeo no YouTube. Hoje no YouTube tem de tudo. Pesquise um vídeo no YouTube falando sobre as linguagens. Qual que você se identifica? Ah, eu não sei pesquisar isso. Sabe algum programa que você fala, nossa, esse programa tem um design legal. Pesquisa qual linguagem ele foi feito, se intere nessa linguagem e ame a programação. Se você não amar programação por experiência própria, não faça programação, vai fazer outra coisa. Mas se você amar a programação, se você quiser acordar programando e dormir programando, esse é o caminho. Se eu estiver falando alguma coisa errada, Gabriel, a hora é essa. Você falou certinho, você me lembrou de uma coisa que eu queria falar também, cara, que tem muita gente, programador, que está na área errada. Tem cara que faz por causa do alto salário que ele está ganhando. E infelizmente, de novo, na época pandêmica, a demanda aumentou, empresas desesperadas para contratar, às vezes acabam fazendo contratação errada. de gente que ainda não está pronta, entendeu? Mas assim, eu acho que isso meio que vai dar índole da pessoa também. A gente tem que ter ciência do que a gente pode entregar para a empresa e do que a gente não pode. Às vezes, você vai aplicar para uma vaga, a empresa vai te contratar e tem um produto ali que você vai precisar desenvolver e às vezes esse produto é sonho de alguém. Se você não fizer direito, você está ferrando com o sonho de uma pessoa e se queimando também. se bem que tem gente que não está nem para isso, mas eu acho que é uma boa também para a pessoa saber que vaga que ela está aplicando, se ela tem de fato o conhecimento necessário para conseguir. Então assim, começa do começo e vai subindo. Não tenta pensar alto, eu quero entrar em uma grande empresa que não vai dar certo. Então é isso, ter noção do valor que você pode entregar para a empresa. Show de bola. Gabriel, o papo foi curto, mas brigadão por ter vindo aqui e compartilhar sua experiência. Uma pessoa tão nova, a gente pode chamar que tem um relativo sucesso na área de programação e eu acredito pelo conhecimento, eu conheço você como pessoa, que isso aí é só o começo. Você não chegou nem a abrir o portão de casa ainda. A hora que você abrir o portão de casa e realmente conhecer a rua ou o mundo, eu acho que aí você vai realmente ter mais sucesso do que você tem hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar. Espero que tenha ficado claro para quem estiver assistindo a gente aí como que funciona a área da programação, como que você pode ingressar, que não existe caminho único e basicamente é isso. A gente vai ficando por aqui. Nunca se esqueça, pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal para estar recebendo vídeos novos. Eu estou colocando agora um curso de formatação. Eu vou ensinar vocês a formatar um computador do zero de maneira profissional, desde fazer o backup até finalizar a instalação. E, bom, por hoje é isso. Muito obrigado, Gabriel. A gente se vê na próxima. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais.